E na época, Amira, ela não tinha o canal dela no YouTube, não fazia tanta publicidade, não tinha um emprego, tinha acabado de ser mandado embora da rede TV por causa de mim. Mas aproveitando, antes de você tomar, aquele dia nós não conversamos sobre isso, eu quero saber, por que você saiu do pânico, será? Por que eu saí? É. O cara me falou aqui no dia. Ódio. Não, que ódio. Deixa o ala. Não, foi um dos motivos também. Eu não vou conseguir falar, que eu já falei. Mas assim, foi um dos motivos também. Mas o primeiro motivo foi porque eu estava sendo subaproveitado. Vocês sabem disso, né? Boa, boa. Estava encostado no canto. Verdade. Birras pessoais. Todo mundo aqui foi para a Band, a gente pode falar a verdade agora aqui. Você foi ganhando mais bola para a Band? Foi. Legal. Você foi que eu era ganhando mais? Mão, mas também perto do que eu ganhava para a Band? É. Fui. Você foi? Eu fui para a Record ganhando mais. Mas eu não fui para a Band ganhando mais. Mas assim, ninguém sabe. Mas a gente, eu e Vinícius, a pergunta é para você, claro. Mas a gente não foi para o dinheiro, porque foi por outra coisa também. A gente não foi para o dinheiro. Não, mas assim, porque na verdade, até falaram para eu ficar lá. Fizeram propostas, sei lá. Mas eu resolvi ir com o pânico. De 15 minutos. E aí eu falei assim, não, eu vou lá. Eu vou lá fazer, ficar com o pânico. Só que aí, cara, com quatro meses, eu meio que fiquei triste. Arrependi para caralho. Mas para caralho, assim. Porque eu vi a galera, Carioca e Edu lá, né? Fizeram um grupo, foram gravar para caramba e eu me sentia meio fora. Então, estão prestando atenção bem no papo. Tá legal. Eu estou prestando. Não, esses dois ficaram puta. É que bola não quer beber, fica enrolando. Põe dois dedos, esse puta vinho de bró. Põe dois dedos, vira. Eu não sei se vão conseguir acabar hoje. Precisa ver se dá, hein? Mas o que você perguntou? Você estava super aproveitado. Eu me sentia, talvez, para eles não tiverem. Aí eu falei assim. E aí, cara, ninguém acreditou quando eu pedi para sair. Verdade mesmo. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Mas assim, o que me motivou mesmo a sair foi porque eu estava triste. O cara, mas triste, pô. Você está no pânico, na vitrine, ninguém anda bem. Não era isso. É porque quando você acha que não vai ser legal, você tem que tomar decisões. Você não pode deixar que ninguém te pare. E você tem que parar. É ruim quando param com você, né? É ruim. Pra caralho. Do nada param com você, te mandam embora. Porra, porra, desculpa aí. Porra, aí não tem como pagar. É uma bosta. É uma bosta. Não dá para pagar a multa de rescisão. Mas você não tem que deixar chegar a esse ponto. Tem outras maneiras de você ganhar dinheiro, de você continuar. Sim, sim. E ali, naquela época, falando sério mesmo, a Valentina, minha filha, nasceu em agosto. Quando foi em setembro, que eu olhei para ela e falei, puta, cara. Quero aproveitar minha filha. Quero ter tempo para ela. Aí eu lembro que eu falei para a Mirella, você está do meu lado? Ela falou, estou. Então, eu vou sair do pânico. E na época, a Mirella não tinha o canal dela no YouTube, não fazia tanta publicidade, não tinha um emprego. Tinha acabado de ser mandada embora da rede TV por causa de mim. Caralho. A Mirella, ela fazia... Sua causa? Conta só, escuta. Escuta, você vai saber. Eu vou contar essa história. Eu nunca contei em lugar nenhum, eu vou contar. Então, conta. Se vocês deixarem, eu conto. Conta, Bíblia. Porque eu não contei em lugar nenhum. Exclusivo. Vou contar. Como é que a gente foi para a Band? Vamos voltar. Eu estava noivo da Mirella, estava no Rio de Janeiro, no apartamento dela. Do nada, a Karina Sato, empresária, ligou e falou, olha, vem para São Paulo, que todo o pânico está indo para a Band. O Vesgo estava indo para os Estados Unidos ou para o México com você para gravar uma matéria. Mardi Gras. Mardi Gras. Aí ela falou assim, olha, ele já voltou também. Ele nem foi. Todo mundo vai assinar. Eu fui sozinho. Com a Band. O pânico inteiro vai para a Band. Só que... Sabe onde eu assinei meu contato com a Band? Quem levou? Aquele homem levou para mim no aeroporto de Guarulhos, eu ia embarcando para os Estados Unidos. Exatamente. Aí eu vou te contar a história, para eu não perder o fio da minha área. Pressão, hein, amigo? Aí, o que aconteceu? Na época eu não tinha WhatsApp. Estou falando de 2012. A Mirella estava comigo, não tinha nem um ano ainda. E aí, eu via lá o recado do dono da RTV, do Marcelo Carvalho, de muita gente. E eu lia e não respondia. Por quê? Porque eles estavam fazendo propostas, eu não queria cair em tentação. Eu falei, não, isso não é legal. E aí, eles mandando mensagem ou não. Aí, o que aconteceu? O Marcelo Carvalho, um dos donos da RTV, ligou para a Mirella Santos, minha senhora. Ligou para a Mirella, e a Mirella estava comprando um presente para mim, que era meu aniversário. Ela era repórter na TV Fama, não era? Era. Aí, o que aconteceu? Os caras falaram, poxa, trai, deixa o Ceará, fala para o Ceará, escuta a gente, para ele vir aqui, para ele não assinar. Com a Band. Com a Band. Poxa, a gente tem aqui um novo projeto para ele, legal para caramba, o que ele quiser, vai ganhar bem, vai ser isso e aquilo. E a Mirella falou assim, olha, eu sou só namorada dele, acabei de noivar com ele. É muita responsabilidade, Marcelo, eu falo isso para ele. Não, mas a mulher, o travesseiro, a mulher é a cabeça do homem. Ele falou alguma frase que eu não lembro agora. Pede para ele. Aí, ela me falou. Mesmo assim, no dia, eu resolvi não responder as mensagens dele. Ele queria que ela te convencesse. É, o negócio, aí eu não aceitei, não respondi. Eu lembro que foi o último assinar o contrato, era meia-noite, era quase meia-noite, dia 16 de fevereiro de 2012. Eu guardo o dado. Guardo, cara, guardo. Guardo. Beleza, aí o que aconteceu? Eu vim para São Paulo, estava no Rio, voltando aqui. A Caína falou para você vir. Aí, cara, vim para São Paulo e fiquei pensando nisso. A Mirella foi para o shopping lá e vim junto com a Mirella. E o cara ligando para ela. Como ela não conseguiu me convencer e eu fui para a Band, acredito eu que eles mandaram a Mirella embora por causa de mim. Aí, eu fui para a Band. Eu fui para a Band. Eu posso falar olhando nos seus olhos. Eu fui pela amizade, pelo respeito, pela gratidão e fui ganhando menos do que te foi oferecido para ir para a RTV. Bem, você não tem noção, mas olha o que eu fiz. Ninguém sabe disso. A Sabrina foi a penúltima assinar. Porque a gente voltou num voo do Rio de Janeiro. Ela estava no Rio de Janeiro também, ela namorava o Fábio Faria. Fábio Faria. Então, a gente se encontrou. A gente se encontrou no aeroporto. A gente almoçou junto no dia, todo mundo. Aí, pô, a Sabrina assinou primeiro. Eram as oito da noite. Eu fui assinar muito tarde. Porque eu estava na dúvida, pô, será que é bom? Será que é bom? E aí, eu assinei bola. Assinei, fui para a Band. Porque, para quem não sabe, eu, o Vesgo e a Sabrina, a gente tinha contrato direto com a RTV, mesmo estando no pânico. E o Bolo, a Carioca e a Galera, tinha contrato com o Tutinha. Isso. Não é? Isso. E a Jovem Pan. Isso. Isso é outra história. Olha, enfim, assinei, fiquei lá, foi bacana. Mas eu não estava feliz, bicho. Porque eu vi o Carioca passar com o Edu e eu falei, pô, quero gravar algumas coisas. E eu vi que ali... Você não ia conseguir. Que o Carioca se fechou com o Edu, e eu entendo ele, e o diretor na época, porque foi ali que o Carioca cresceu. O Carioca cresceu para fazer o Boris. Foi mesmo. O Carioca fez muitos personagens. Fez o Marcelo Sem Dente. O Mauri Dumbo foi antes. Eu sei. O Carioca fez uns quatro personagens. O Jô Soares. É verdade. E aí, bola. E aí, pronto. Foi por isso que eu saí do pânico. Da minha filha, por causa do diretor, que não deixava ali, não sei, algum motivo pessoal, não sei. Uma vez a gente quase brigou no corredor da Band. Lá o Emílio chegou. Eu separei também. Eu estava no corredor passando. Eu não babei. Mas aí, eu fiquei lá e eu ia sair antes, em 2003. Aí eu pensei um pouco, não, calma. Pensei. E na semana que eu ia tomar a decisão de sair, a Sabrina saiu na outra. Que deu aquela merda toda. Final de ano. É. Mas eu ia pedir para sair. O que é que eu fiz para sair em 2014? Cheguei para o Tutinha, dia 17 de setembro de 2014. E falei assim, Tutinha? Ele estava em reunião no 21º andar. Falei, ó, tudo bem? Muito obrigado. Muito grato por tudo. Se eu sou conhecido no Brasil, você que me ajudou, você que me deu oportunidade, jovem pan. Mas eu estou querendo sair do pânico. Você me libera? Ele falou, claro, meu. Eu te libero. Como é que ele fala? Não sei fazer. Você vai se fuder, meu. Aí ele falou, você vai se fuder, você é louco, você acabou de ser pai, você sabe quanto custa uma fralda. Mas o bicho me botou assim para eu ter medo mesmo. Aí eu falei, não, mas eu quero. Bicho aí, pedi para sair e não liberaram. Ele foi falar com o Emílio, vocês trancaram numa sala, conversaram, o Emílio, pô, não sai, será que eu vou sair, cara? Me libera, pô. Você estava decidindo. Eles não liberaram. Era setembro, só foi liberar. Em dezembro. Não, em dezembro eu saí, porque foi naquela festa do dia 21 de dezembro, que todo mundo foi embora na Casa do Emílio, eu fiquei com ele até 10 da manhã, tem um foto abraçado com ele aqui. Ele estava muito triste. Porque você ia sair. Mas ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou, Ceará, não sei se ele lembra disso. Fala aí, bicho. Eu sei. Fala, cara. Falei que você, sei que estou sabendo que você vai sair, já saiu uma notícia que você vai para o Multishow. Eu gosto muito de você, mas se você for, que você não dê certo, que eu quero que você volte. Que você não dê certo. Que eu não, a minha mulher, a Mirela, a Mirela, a Mirela estava lá, cara, a Mirela não acreditou, já revidou. Falou, você está louco, que onde ele foi, ele vai crescer. Ela brigou com ele assim, mandou na cara dele. O que é, o que é, cara? Porque ele disse, eu gosto muito de você. Eu não entendi o que ele quis falar. Na frente de todo mundo, no microfone, tinha umas 80 pessoas. Mas é o jeito do velho, né? Também que se foda. Cada um tem um jeito, pau no cu. Lógico. Aliás, ele tem que vir aqui, parar de negar o convite, pô. Vem, vovô, vai, meu. Não custa nada, pô. Mas assim, eu gosto dele, mas nesse dia todo mundo foi embora. A gente ficou bebendo lá, uma puta lavagem de roupa suja do caralho. A Mirela falou o que tinha que falar lá. Pô, olha o que está acontecendo. Abriu os olhos dele. Mas ele estava lá com um negocinho na cabeça, eu também. Conclusão, cara. Eu fiquei lá até 9, 10 da manhã. Dali passei em casa, peguei o voo para Floripa. Mas saí na boa. Ele ficou triste. Nunca mais viu o velho. Desejo boa sorte para ele. Gosto. Acho um dos maiores comunicadores que a gente tem, do rádio. O cara talentoso. Mas eu entendo o que ele falou. Ele falou assim, eu quero que você não dê certo. Para voltar. Para voltar. Entendi. Porque eu gosto de você. Eu recebi isso como elogio. Perfeito. E aí eu estou caminhando com as minhas pernas. Você também, Bolo Carioca, o Carlinhos. Com certeza. Está gatiano. Vai, vai. Tchau. Tchau. Tchau.